Fala pessoal, nesse vídeo vou ser muito breve, eu quero conversar com você rapidinho a respeito do concurso da Assembleia Legislativa aqui do Estado do Tocantins que nós conhecemos simplesmente pelo nome de Aleto, porque hoje é dia 5 de abril ou seja, já estamos no mês que as provas serão aplicadas e até agora a banca organizadora desse concurso, a FGV, ainda não divulgou os locais exatos que as avaliações serão aplicadas, então eu estou recebendo muitas mensagens de pessoas que vão participar deste concurso legislativo que inclusive terá aplicação de prova aqui em Tocantinópolis então pessoas estão me enviando mensagens falando assim Zé Filho, já estamos no mês que as provas serão aplicadas estamos há poucos dias da aplicação das avaliações e até agora eu não sei o local exato que eu vou ter que ir entre os dias 13 e 14 agora de abril para estar fazendo a minha avaliação então eu já informo a você que neste momento, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, a empresa coordenadora desse concurso a Fundação Titulio Vargas, ela ainda não divulgou no seu site o que a gente chama de CCI, que é o cartão de confirmação de inscrição porque é no CCI que consta exatamente o local, o nome da escola que você vai ter que ir para estar fazendo a sua avaliação, beleza? então não se preocupe por você ainda não ter encontrado essa informação é porque a banca do certame realmente ainda não divulgou mas obviamente isso vai acontecer muito em breve, pessoal e eu vou me encarregar de entrar em contato seja com a Aleto, seja com a FGV para que eu tenha acesso à data exata que essa informação a respeito dos locais de prova serão divulgados e quando eu tiver essa informação em mãos claro, eu volto aqui, gravo um outro vídeo e compartilho essa informação, essa data aqui junto com você então, para que você receba esse vídeo assim que a gente lançar, eu vou pedir para que você desça aqui aperta aí no botão de inscreva-se e venha fazer parte do nosso canal até porque se você não estiver inscrito aqui no canal você não vai receber esse vídeo, beleza? então desce aqui, se inscreve no canal e também curte esse vídeo para que ele chegue a outras pessoas que também têm interesse nesse tipo de conteúdo, tá bom, pessoal? então eu vou ficando por aqui qualquer novidade a respeito desse concurso eu volto aqui e compartilho em primeira mão com vocês, beleza? muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui um forte abraço e até o nosso próximo vídeo